O melhor conteúdo sobre animais de estimação está na Banda B. Você ouve agora, você ouve agora, Minuto Pet, Minuto Pet. Oferecimento, clínica veterinária pró-vida animal, atendimento personalizado e na medida certa para o seu animal de estimação. Disque Vet, Serviço de Orientação Veterinária por Telefone, 0800-72-80801. Você tem notado que o seu animal está com falhas e queda na pelagem e coceira em excesso? Se a resposta é sim, pode ser que ele esteja com algum problema dermatológico. Vamos hoje abordar três dos problemas mais comuns da dermatologia veterinária, a queda de pelos, as fugas e a sarna. É comum os animais fazerem a troca de pelos, que é normal e fisiológico. Cães de pelo curto têm uma tendência maior em queda de pelos do que os de pelo longo. Neste caso, recomenda-se a escovação frequente e suplementos à base de ômega 3. Animais que se coçam muito e principalmente mordem a região das costas, tocam viola, ou seja, coçam as patas na região lateral, devem estar com pulgas. Alguns animais são mais sensíveis, desenvolvendo a dita alergia à picada de pulgas. Nesses casos, usa-se produtos antipulgas a cada 30 dias, além de controle com inseticidas específicos no ambiente em que vivem. Por fim, a sarna é uma doença de pele comum, que dá muita coceira e leva à queda de pelos, que pode ser confundida com alergia. Ela vem acompanhada de odor de ranço, um cheiro bem forte. Nesses casos, o ideal é procurar um médico veterinário para poder diagnosticar e dar o devido tratamento ao seu animalzinho. A sarna é causada por um ácaro que vive em ambientes úmidos e muitas vezes quentes. Bom, temos uma infinidade de problemas de pele, a maioria causa coceira e queda de pelos. O ideal, quando se notando estes sinais, é procurar ajuda e orientação de um profissional da área. Se você tem dúvidas ou sugestões, escreva para a gente, minutopet.com.br Até a próxima! O melhor conteúdo sobre animais de estimação está na Banda B. Você ouviu Minuto Pet! Minuto Pet! Minuto Pet!